Eu sou para você o salário menino e o fim do mês Você me gasta com muito prazer Posso até dizer que são suas desculpas Pedindo para se afastar Ou está cansado dessa luta Faço um beijo para apimentar nossa relação Vem sempre com opiniões Afirmando que eu tenho Outro amante Que de braço de rio já Inventa confusões Inventa confusões Eu sou para você o salário menino E no final de cada mês Você me gasta com muito prazer Posso até dizer que são suas desculpas Pedindo para se afastar Ou está cansado dessa luta Faço um beijo para apimentar nossa relação Vem você com opiniões Afirmando que eu tenho Outro amante Que te passou De trouxa Que te chamar Você me inventou Me confusões Tanto confusões E aí Tchau 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 Tchau